Bom gente, tá aqui o Vírus expectando mais um pouquinho do seu dia, e sim, eu tô voltando aqui com o Neighbor, nessa nossa maratona de redenção aqui, de recompensa, de redenção, de compensação, de muitas coisas são. Ó, como eu tinha dito no vídeo anterior lá do Iceland, eu não ia fazer maratona de Iceland não, resolvi seguir aqui com o Neighbor, porque né, eu estou gostando também da história, eu quero saber o que é que vai ser aí do... Mas, como nós vimos no último episódio do Neighbor, a Kai tem algum tipo de retardo mental, e o Hisamatsu, o Daigo lá, ele tem uma âncora no meio das pernas, eu não sei como ele consegue andar com aquelas bolas gigantes lá, que ficam pesando ele. Mas vamos lá, tipo, a Kai inventou de passar a noite na casa dela mesmo, podia ter ficado lá com o Hisamatsu, mas foda-se, foi inventar de ficar lá na casa dela de noite, e já começou lá as satanagens lá, ela saiu correndo do banho, só se vestiu rapidinho, toda molhada ainda, e tá no carro agora. Tá no carro, e aparentemente tá ligando pra irmã, eu não tinha intenção de voltar pra um apartamento, ao invés disso, eu peguei o meu celular e liguei pra minha irmã, vá minha filha, ligue pra sua irmã, vá, faça alguma coisa de inteligente. Ele tocou três vezes. A voz automática da caixa de mensagens tocou. Destruída? Eu desliguei. Mas então, eu lembrei do comentário que o Hisamatsu-san tinha feito antes. Bem, você pode pelo menos salvar o meu número no seu telefone, então? Eu abri a minha agenda e localizei o registro que eu havia feito, Hisamatsu Daigo, noite passada. Mas, eu ia mesmo chamar ele por causa disso? Não! Não! Não vai não, você vai ficar no seu... Você vai ficar aí no seu carro, e vai dormir aí no seu carro, é isso que você vai fazer. É isso aí. Essa Kai tem algum tipo de retardo mental, cara. Afinal de contas, a gente só se conheceu ontem, e não é como se a gente estivesse passando por algum tipo de... De situação sobrenatural. Bom, não é como se a gente tivesse passado por esse tipo de coisa, ele já tivesse presenciado também, e ele já não estivesse por dentro da tua situação, né? Retardada! É. Nós somos parceiros nessa investigação, não somos? É. Infelizmente, a minha única opção, era presumir a sua gentileza. Eu não acredito que eu... Eu não posso acreditar que eu vou mesmo correr chorando pra um garoto... Pra um garoto universitário. É... Com a água pingou do meu cabelo na tela do telefone. Relutantemente, eu me forcei a pressionar o meu cabelo. E o botão de chamada. Então, eu vagarosamente levei o telefone ao meu ouvido. Ele tocou uma... Duas... Três... Três... Quatro... Quatro... E então... Oi! Mochi, mochi! Daigo, desço! Alô! A voz dele parecia um pouco diferente do telefone. Ainda assim... Pelo menos, era definitivamente ele. Aqui é a Yuki. Sabe aquela ali que... Tipo... Recusou a oferta de passar a noite aí, contigo aí... Porque o meu apartamento tá meio que possuído, amaldiçoado, assombrado e por aí vai? Então... Eu agora tô toda cagada aí e queria saber se a proposta ainda tá de pé. Aqui é a Yuki. Houve uma pausa. É... Quase como se eu tivesse pegado ele de surpresa. Yuki-san? Yuki-san? Eu estou no estacionamento. Eu estou no carro. É... Por favor. TASUKETE. 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 Eu estou no estacionamento. No meu carro. Por favor, me ajude. Eu sou retardado. Eu tenho demência. No outro lado da linha, eu pude ouvir passos altos. Então, o som de uma porta abrindo. Ele ainda... He had yet to say. Ele ainda não havia dito uma palavra em resposta. Mas antes de eu ouvir a porta se fechar atrás dele, Eu ouvi o trovão dos seus passos, né? Da escada. E sabia que ele já tinha deixado o seu apartamento. É... Descendo um andar para o segundo andar, né? Então, mais um para o primeiro. Eu podia dizer só pelo som. O som de passos se intensificou. E menos de um minuto depois, O Hisamatsu-san estava... Estava na minha janela. Estava na janela do meu carro. Levemente sem ar. Quando ele confirmou que eu estava no carro, Ele abriu a porta do lado do motorista. E se abaixou para ficar na altura dos meus olhos. E aí, Yuki-san, você está bem? Eu não estou assumindo que você é retardada nem nada. Só estou perguntando se você está bem. No instante que eu vi ele, Eu senti a minha garganta se apertar. Tinha um som no banheiro? Eu sabia que eu precisava explicar, Mas de alguma forma eu simplesmente não pude. O meu nariz... O meu nariz escorreu, E lágrimas correram pela minha bochecha. Você quer... Quer vir para o... Para o meu apartamento, porra? Assim como eu havia sugerido? Antes de tu mostrar tua demência? Conforme eu soluçava, O Hissamatsu-san... Calmamente, né? Estendeu a sua mão. Ok. De volta ao 301, A primeira coisa que o Hissamatsu-san fez foi... Me ajudar a secar o meu cabelo. Você não pode simplesmente ir lá pra fora encharcado assim. Você vai congelar até a morte. Oh, oh céus. Quando ele terminou de me secar, o Hissamatsu-san me deu outro copo de café quente. Talvez ele fosse o tipo que gostasse de ficar assim com as pessoas. Eu drenei a minha caneca e me senti um pouco mais calma. Então, o Hissamatsu-san se sentou do outro lado da mesa de café... Across the coffee table... Do outro lado da mesa de café... A minha frente, assim como da última vez. Agora que eu finalmente tinha compostura o bastante... Pra dar uma olhada adequada aos meus arredores... Eu percebi que eu estava sentada em uma combinação... De sala de jantar e de estar. Um tapetinho, uma mesa de café, uma TV HD, um DVD player... Alguns consoles de jogos, um pequeno freezer. Era um lugar bem modestamente imobiliado. Está se sentindo um pouquinho melhor agora? Uma mesa retardada. Sim, obrigado. Eu tenho demência. Deus, que embaraçoso. Nem uma vez na minha vida... Eu havia praticamente me jogado nos braços de um homem desse jeito. Mas isso era uma emergência, é claro. Só isso! Não, não é emergência. É retardo mental mesmo que tu tem. Então... O que é que foi que aconteceu lá? O que é que o demônio pervertido de satanás fez contigo dessa vez? É, antes de eu perceber, o Hissamatsu-san estava sentado ao meu lado. Algumas vezes eu não conseguia ver direito as suas ações. Obviamente, eu não esperava ler a mente dele, nem nada. Mas ele era um pouquinho mais imprevisível do que uma pessoa comum. Aparentemente, ele realmente queria saber o que eu estive passando lá. Eu dei uma respirada funda e expliquei tudo. O som do chão e o som do chão... O som do chão é um novo padrão, né? Ok. Então, haviam dois sons estranhos dessa vez, né? Esse som molhado, essa coisa de som molhado aí é nova, né? Pelo amor de Deus, eu não quero mais surpresas assim. Ah, tá... Fica tranquila. Mas então, que tipo de som que era? Eu me forcei a revisitar a minha memória. Tinha sido um som bem leve. Leve o bastante pra confundir com água pingando. Parecia com alguma coisa batendo o chão. Não como um som metálico, mas algo macio e molhado e... Oh, Deus. O quê? É... Eu... Eu percebi, né? Tipo, isso bateu em mim a coisa. Ok. Deixa eu só ver o que é que é esse cleme aí. Ok. A coisa que tocou a minha perna... Era fria, mas... Um pouco, como eu posso dizer... É... Úmida e... Macia. Como... Macia também. Pô. Como pele. Pô. Macia... Macia é uma adaptação que eu tô fazendo aqui, tá? Porque esse cleme aí... É... Eu vi lá como... Úmido, pegajoso, frio e por aí vai. Eu tô... Adaptando aqui pra... Macio. Mole, por assim dizer. Pô. Era fria, mas meio... Macia... Mole também. Como pele. Ok. Teto, né? Como uma mão. Não sei. Eu achei que era uma pessoa. Ok. Eu não tenho certeza. Ela... Mal encostou em mim. E eu fiquei... Tão assustada. Nodo no outo a... Kinou to onadhi. Ok. Enquanto a batida na janela... Era igual a de ontem... Eu fiz que sim com a cabeça, sem hesitação. As batidas... Eram... Fortes o bastante pra fazer o vidro tremer. Isso aí era idêntico a o que eu havia experienciado ontem, né? Eu observei conforme o Hisamatsu-san... Pareceu se afundar em pensamentos. Logo então... O meu telefone começou a tocar. Era a minha irmã. Alô? Ok. Oi, mana. Desculpa, eu perdi a tua chamada. O que é que foi? Né, oi, chão. Onde é que você está? Espera. Onde é que você está agora? Eu estou em casa. A mentira saiu dos meus lábios antes de eu poder pará-la. Eu não podia exatamente dizer a ela que eu estava sozinha à noite no apartamento de um... De um vizinho que eu acabei de conhecer ontem. Sério? É... Bem... Ok, então. É... Tem algum problema? Ok. Ok. É... Eu me lembro... Eu tenho a impressão... Da Kai ter dito que a irmã dela tinha meio que um sexto sentido pra coisas, né? Tipo... Que ela costumava estar certa sobre as intuições que ela tinha, coisa assim. Eu acho que você está segura onde você está, mas... Alguma coisa me diz que há perigo por perto. É... Só uma sensação que eu tenho. Como sempre, a intuição da minha irmã era... Tava bem nos trinques. Toda a minha vida, eu nunca fui capaz de esconder nada dela. Ah, isso me lembra... Sabe... Você conhece o editor-chefe Saito? O editor-chefe Saito? Eu conheci o editor-chefe Saito, então eu conheço. Ok. É... O... O cara da... Da segunda... Da segunda aula editorial... É... Eu tive uma reunião com ele sobre o update do site recentemente. Com isso dito, eu não acho que ela... É... Com isso dito, eu não acho que ela já tenha o encontrado, o conhecido diretamente, né? O encontrado diretamente. Considerando que ela estava na primeira aula editorial. Eu não era próxima dele, eu mesma não era próxima dele. A gente só falou, nós só conversamos algumas vezes pra rever os conteúdos de cada... De cada update, de cada atualização. Sabe o funeral que eu fui hoje? É... Foi dele. O quê? Ele tava doente? Até onde eu sabia, ele era um cara incrivelmente saudável. A última pessoa que eu iria esperar que caísse morta da noite pro dia. Ok. Foi suicídio. Então... É... Eu posso não ter tempo pra... Pra lidar com seja lá qual problema você esteja tendo. O que que isso quer dizer? Eu quero dizer que eles vão me fazer cobrir pela... Segunda ala. E você só me liga tão tarde da noite quando você tá com problemas. Ela viu totalmente através de mim. Então... Então... Você pode me apresentar em contato? Me... Me apresentar alguém da terceira ala editorial. Da terceira ala editorial. É... É essa daí que cuida de todas as fofocas e coisas paranormais, né? Achou que eu fico em silêncio. Depois de uns sólidos 30 segundos de silêncio, eu ouvi um suspiro frustrado. O que que é isso? Por que que tem essa porra aqui? Send their name to Misty Publishing... É... O que que acontece se eu clicar? Eu já lhe disse. A terceira... A terceira ala ficou independente. Mudou o nome deles para Misty Publishing e tal. O que que é isso aqui que acontece com isso? Eu quero ler, por favor. É... 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 New... New Publishing Film Misty... É... A nova publicação... É... Film da Misty Publishing promete... Promete uma apresentação de assombros. É... The third... Porra, tá pequena essa merda pra eu ler ainda. Chega perto aqui do monitor. É... The third... A terceira ala... De... Publicação... É... Renasceu... É... Renasceu, né? Como Misty Publishing. Nós estamos trazendo de volta todo o conteúdo que você conhece e ama. É... O continente perdido, ciência assustadora, medo verdadeiro, maior e melhor do que nunca. Nós esperamos que nossos fiéis leitores continuem a se juntar a nós conforme nós tomamos... Conforme nós damos nossos primeiros passos nessa nova jornada juntos. Ok. 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 Espera... É... Sério? Sério? Ok. Lembra quando nós... É... É... Substituímos o design do site e eu disse pra você que a gente não ia mais precisar daquela sessão? Eu até pedi pro Koichi te dar todos os detalhes. O Atabe Koichi era o namorado da Shoko e o antigo editor da terceira ala. Ele foi recrutado pra essa Misty Publishing, então? Evidentemente a minha idade estava... Estava fazendo seu trabalho na minha memória. Não, não é isso. Eu... Estive... Eu andei sendo só aterrada por uma... Por um... Por um... Por uma papelada e trabalho esmagador no tempo que o site mudou. É... Isso iria explicar. Não que importasse, né? Amém. Eu vou pedir pro Koichi te ligar alguma hora amanhã. Isso serve pra você? Ela pareceu mais do que um pouco incomodada com isso. Talvez ela tenha sido forçada a trabalhar além da hora pra cobrir a segunda ala. Isso seria ótimo, se possível. Considere feito. Olha... Tem certeza que você tá bem? Por que você pergunta? Porque eu tenho demência? Você nem sequer me perguntou como o chefe Saito morreu. É... Como ele morreu, então? Ninguém sabe com certeza. Os policiais basicamente jogaram a toalha. Eu queria não ter perguntado. Deve ter sido uma morte... Terrivelmente grotesca. E considerando que eu fui forçada a aguentar ultimamente, eu não tinha certeza se eu podia aguentar mais discussões sobre um assunto assim. Bem, deixa o Koichi saber que eu estou ansiosa pra ouvir dele, ok? Eu vou estar esperando. Ok, vou fazer isso. Tchau. Ok. Eu acabei... Eu encerrei a ligação e... Encontrei o Hisamatsu-san olhando pra mim intensamente. O que que foi? A sua irmã é uma da... É uma daqueles tipos o que, rapaz? Calma aí, deixa eu ver aqui. Ok, eu vou com o que o tradutor me veio aqui. A sua irmã é uma da... É um daqueles tipos super realizadores? Pode dizer que sim. Pensei que sim. O que que isso quer dizer? Eu também queria saber. O Hisamatsu-san... Balançou sua cabeça em compreensão. Bebeu a sua caneca. E... E ficou de pé. Ele apontou pra porta do quarto. A cama fica ali. É toda sua. E você? Eu vou dormir no estúdio. É... Um... Um aluno... De pós-graduação... Com seu próprio estúdio particular? Classy. Da hora. Ainda assim... Eu me senti má... Roubando a cama dele. Eu sou a convidada aqui. Eu que devia dormir no estúdio. Eu me senti uma espécie de medo. Então... Não se preocupe. Eu vou dormir no estúdio. Depois do inferno que você passou essa noite? Você merece uma noite de sono pacífica, pelo menos. Mas... Mas... O cara é azul, então... Você parece que precisa. Anda. Vai pra cama. O daigo, o daigo, o Hisamatsu-san aí é... É limpeza aí, ó, cara. É... Gentleman. Cavalheiro. Evidentemente, eu não tinha muito o que dizer no assunto. Parte de mim se sentiu culpada. Mas outra parte minha estava muito aliviada. E então... Eu dormi como um bebê na cama de um homem que eu conheci ontem. Só que sem o homem nela. Ok. Capítulo 16. Amanhã chegou sem incidentes. Eu acordei aos sons de atividade no apartamento. E os raios gentis do sol da manhã passando pelas cortinas. Eu saí da cama, abri a porta e finalmente lembrei que eu havia passado a noite na casa do Hisamatsu-san. Ah, bom dia, minha querida demente! Bom dia. Em contraste ao meu olhar sonolento, o Hisamatsu-san estava... Energeticamente preparando o café da manhã. Anda, se senta aí. Opa. Anda, se senta aí. Dormiu bem? É... Ao seu pedido, eu me sentei à mesa e ele... Pôs um copo de café na minha frente. Ele estava praticamente... É... É... Ok. Ele estava praticamente esperando por mim. De mãos e pés. Opa. Ele não consegue... Ah... Você vai... Oh, porra. Apertei aqui sem querer. É... Você vai dar um bom marido algum dia. O Hisamatsu-san pôs um... Um prato com torradas na minha frente e riu. Oh. É... Você vai casar comigo? Você iria casar comigo, né? Olha a Kaya. Olha a Kaya aí, ó. Eu poderia fazer bem pior. Olha, olha lá. É... Que tipo de inuendo é esse aí? Ah, Deus. Eu não posso acreditar que eu estou até brincando com isso. Que tipo de inuendo é esse aí, ó, Kai? Por sorte o Hisamatsu-san havia... Como é que é? É... Por sorte... So he might not... É... Por sorte o Hisamatsu-san havia entrado no estúdio. Então ele pode não ter me ouvido. Olha a Kaya aí. Ela olha ali pro Hisamatsu... Pariu. Gostoso da porra. Eu bocejei e tomei um gole de café. Logo em seguida o meu celular tocou. Eu tirei da minha bolsa. Era Shoko. Eu peguei instantaneamente. Eu atendi instantaneamente. Alô? Shoko? Yuki-san, eu tenho que sair um pouquinho. Infelizmente, o Hisamatsu-san me chamou bem nesse momento. Eu rapidamente fiz pra ele um gesto pra ele esperar. Ela não precisava saber exatamente onde eu estava. Além do mais... Não era tecnicamente uma mentira. Então... O que é que foi? Eu sabia que ela havia... Que ela havia... Que ela não tinha caído. Mas eu tinha que tentar. O Koichi me deu... Me deu umas informações de contato pra alguém na companhia dele. Ele disse que ele já... Disse que ele já explicou a situação. O número é... Ela me disse o número de telefone e eu o guardei na minha agenda. Ah, muito obrigada. Obrigada, obrigado. Eu me ajudou. Então, eu não vou pedir, mas... O que é que eu tenho? Ah, muito obrigada. Você foi de uma grande ajuda. Ah, de toda forma. Desculpa... Desculpa cortar o assunto e ser tão rápido assim, mas... Eu tenho umas coisas pra fazer, então... Ok. Mas... O seu filho, depois de me apresentar. Ok. Ah, sem problema. Só se certifique de me apresentar ao seu namorado alguma hora, tá? Ah... Buster. Tipo... Você fudeu. Pega na linha de... Na linha de chegada. Não, 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 não. Você tá com a ideia errada aqui, pô. Não, não, não. Meu namorado não. Ele só é meio gostoso, meio cavalheiro, meio simpático. Eu tô fazendo... Eu disse que podia fazer coisa muito pior do que casar com ele. Minha nossa, que homem. Mas ele não é meu namorado. Eu podia negar até eu ficar com o rosto azul. Mas não dava pra dizer se ela iria realmente acreditar. Ok, então. Falo com você depois, mana. Depois de a gente ter desligado, né? Eu olhei pro meu telefone por um momento. É... To... Mô... Owata? É... É... Eu assumo que a sua ligação tem acabado? A hesitação na voz dele me trouxe de volta aos meus sentidos. É... É... Desculpa. Nanda que? Ah... Desculpa. O que que você tava dizendo? Eu vou sair um pouco em casa, então. Por favor. Eu tenho que passar na escola rapidinho. É... Fica... Você pode ficar por aqui um pouquinho, ok? Só... Fica... Fica aqui de boas aqui um tempinho, ok? É... Espera, mas... Você não ia preferir que eu saísse? Talvez fosse uma pergunta boba nesse ponto, considerando que eu já havia passado a noite aqui uma vez. Mas ele ainda era essencialmente um conhecido, no máximo. Independente disso, o Hisamatsu-san continuou a... A... Arrumar suas coisas, né? Pegar suas coisas. Não, não é? 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 Ah... Sem problemas. Não é que você vai me roubar e nem nada, né? Além do mais, você não tá com muito medo pra voltar sozinha pro seu apartamento? É... Ele pareceu bem... Ele pareceu bem direto sobre isso. Mas pra mim, pareceu mais do que um pouco... O que que é isso aí? Ok. Pra mim, pareceu mais do que um pouco irreverente. Tá, né? Hisamatsu-san, cara! Hisamatsu é um cara legal! Com isso, ele me deu um aceno de tchau tchau e saiu pela porta, me deixando com as minhas reservas vagando. O som da trava pareceu... da tranca pareceu ecoar nas minhas... nos meus ouvidos. Não havia muito pra mim fazer quando eu tomei... quando eu comi o café da manhã e lavei meus pratos. Eu voltei para a sala de estar impressionada que a cozinha dele era tão bem mantida para um... Um jovem... Eu esqueci o que é baccaloro, eu não sei se é inquilino ou algo do tipo. Eu sei que eu já li essa palavra antes aqui, mas eu não tô lembrando. Deixa eu ler aqui. Eu tenho quase certeza que é inquilino ou algo do tipo. Deixa eu ver aqui, rapidinho, só pra tirar dúvida. É, eu errei completamente. Tava me vindo bacharel no... na cabeça, apesar de ser um dos significados. Mas nesse caso, tá se referindo a ele como um solteiro, é. Era tão bem mantida para um jovem solteiro. Ok, e agora? Eu vou suspirar pelo Hisamatsu-san e cheirar as roupas dele. Eu tinha algumas opções. Mas o meu tempo, provavelmente, seria melhor gasto entrando em contato com esse tal Uchiyama que a Shoko me contou, né? Que a Shoko me disse. Eu peguei uma nota de papel, né? Tipo, uma... Uma nota de papel, né? Uma... Um bloquinho de notas. Uma caneta. Peguei... Peguei a minha recém-atualizada. É... É... Agenda. E... Peguei o número dele na minha recém-atualizada Agenda e... Apertei o botão de chamada. Depois de alguns toques... Uma voz masculina abafada respondeu... Uchiyama falando... Como eu posso ajudar? Essa musiquinha de suspense aí, de mistério aí, começou a tocar aí. Vai rolar alguma coisa aí. Vai ter informação nova aí agora. Ah... Oi... Ah... Aqui é a irmã de... Da Yuki Shoko... Da Yuki Shoko... Kai. Eu não tinha certeza de como me apresentar, mas... Ele pareceu entender imediatamente. Ah... Light Shuppan, né? Eu vou ouvir, né? Eu acho que é algo que tem uma neta sobre a casa. Ok. Oh, certo! Da Light Publishing. Eu... Me foi dito que você tem alguma informação sobre um apartamento? Sim. Uchiyama-san tem a falar sobre o relacionamento desse lugar. É... Ah... Sim! É... Me foi dito que você sabe muito sobre as propriedades alugadas... Pra alugar nessa área. É... Você pode dizer que sim? Eu... Escolto... Casas problemáticas... Como meio que um... Um sub-trabalho. Problemáticas? Na real ela falou tipo um sub-serviço de... Escoltar casas problemáticas. Mas aqui ela só falou problemáticas. De acordo com o Uchiyama-san, enquanto houvesse alguém vivendo em uma dada propriedade, o síndico ou o proprietário, né? É... Seria poupado... É... Seria poupado de ter que explicar qualquer coisa para um novo inquilino. É esse tenant aí que é inquilino. Aham... Seria poupado de ter que explicar qualquer coisa para um novo inquilino. Com isso dito, muito poucas pessoas estavam interessadas em procurar assim chamados apartamentos problemáticos para se viver. Então, em troca por um inquilino temporário, esses donos de propriedade iriam deixá-los escrever artículos, é... artigos, né? Sobre seus espaços problemáticos. Sobre seus espaços... Evidentemente, era assim que a Misty Publishing conseguiu material para sua revista. Então, me diga sobre esse apartamento aí! É... 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 Ok... Bem... Vamos ver... Ele é localizado na cidade M, Maibara, em um complexo chamado... Chatele Romane. Oh, ele conhece! Olha lá! Oh! O lugar com o infame apartamento 202. Você sabe sobre ele? De todos os lugares que eu esperava... É... De todos os lugares que eu esperava que essa ligação fosse... Eu nunca antecipei que ele iria dar o nome para esse. Desesper... É... Esperança desesperada... Passou no meu peito, conforme eu esperava a sua resposta. É... Ok... Ele tá ligado, e o cara manja aí, ó. O cara manja. Ah... É uma história bem conhecida nesse ramo. É... Esse é aquele onde a inquilina... Onde a inquilina se matou nas montanhas, não é? A garota da universidade? É... É... Sim, isso mesmo. Que tipo de ramo, ele quer dizer exatamente. Eu mantive esse pequeno comentário para mim... Porém, eu mantive esse comentário para mim mesma. É... É difícil de entrar aí. É... Ok... É... É... Me foi dito que... Eles trancaram o apartamento da garota que morreu. É... Trancaram bem mesmo. E... Eles fazem muita... É... É... Eu acho que o que ele quis dizer aqui é... Eles fazem... Muita... Muitas investigações... Muitas procuras... Em qualquer um que tente se... Mudar... Para os quatro apartamentos que dividam paredes com ele. Mas sim... Eu ouvi que fica bem louco aí. É... É... Espera... Quatro? Até aqueles... É... Em cima e embaixo? É... Sim... Aparentemente alguns inquilinos... Recentemente... Saíram... Do... Duzentos e três... Também... Olha... Lembra que a... A outra... A mulher de lá... Estava pretendendo vender a chave... Reserva... Para... Um mano de uma revista de paranormal... Acho que era esse cabo aí, ó... Ó... É... Quase fiz eles me mostrarem o interior, de fato... Mas então nós perdemos contato com o escritor... Com o escritor que estava cuidando do caso? Nani? Então... O Takahashi-san... É... Takahashi-san... É... É... A Takahashi-san... Estava planejando vender... A chave-reserva dela... Para Misty Publishing... Mundo pequeno... O... 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 O que é que você... Queria... Queria perguntar? Saltando... Saltando demais para conclusões? Você não deveria perguntar isso antes de você decidir se você pode ou não me ajudar? Eu dei uma respirada funda... E... Como é que é? E pus uma tampa nos meus pensamentos sarcásticos... Bem... Eu quero descobrir o que aconteceu no 202... Bem... Eu quero descobrir o que aconteceu no 202... Eu quero descobrir o que aconteceu no 202... Ah... Só por curiosidade... Me deixe perguntar... Ah... Como que... Por que exatamente que você quer saber disso mesmo? Eu sou uma nova inquilina no 201... Eu ficaria mais do que feliz em entrevistar você, minha filha! Ah... É... Eu pensei que seria... Eu vi isso aí chegando... O que que tá acontecendo aí no 201? Eu vi uma mão... Uma mão? Ah... Uma mão? Ah... Uma mão? É... Como é que era a mão? Quando? O que que aconteceu? É por isso que todo mundo odeia os tipos... É... Repórter... O... Os tipos de repórter, né? Pessoal assim de repórter... Eu pensei pra mim mesma... Eu não... Eu mesma não era uma grande fã disso... Mas por enquanto eu precisava ser paciente... É... É... Espera um pouco, senhor... Eu vou lhe dizer tudo o que eu sei... Mas... Primeiro... É... O que é que você pode me dizer sobre o 202? É... O que é que você pode me dizer sobre o 202? O presidente da... Da... Da agência imobiliária anterior desse apartamento... É... Se matou? É... Sim... E a esposa dele está no hospital, ok? Ok... Ok... Bem... Rumores dizem que o presidente mantinha um harem de mulheres nesse apartamento... É... No 202? No 202? A garota da universidade não era parte... Mas a garota da universidade não era parte disso... Mas... Com certeza... Não pode ter sido coincidência... A garota da universidade não era parte disso... Mas... Ok... 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 No dia em que ela se matou... Uma... Testemunha... Relatou... Ter visto o carro do presidente da área... Mas ele tinha um álibi... Onde foi visto? Onde foi visto? Onde foi visto? Onde foi visto? Ok... Estacionado na casa da proprietária... Da... Da... Porra... Esqueci o nome da palavra... Vamos chamar de proprietária porque eu não estou me lembrando lá da palavra... É... Estacionado na casa da proprietária... Supostamente... Eles... São parentes... Ah... Você aprende coisas novas todos os dias... Eu pensei pra mim mesma... Ah... Você aprende coisas novas todos os dias... Eu pensei pra mim mesma... É... É... Desapareceu... Seis meses antes disso... É... Mas... É... É... Ok... Porém... Rumores dizem que ela só voltou para as Filipinas... Eu não tinha certeza de quanto da sua palavra... De... De... No quanto eu consegui... Eu podia confiar na palavra dele... Ainda assim... Eu... Apreciei as novas pistas independentemente... Eu... Perguntei a ele o nome... É... Eu... Eu... Perguntei a ele o nome do... É... É... Eu perguntei a ele o nome do bar que a garota desaparecida... Havia... Trabalhado anteriormente... Quando ele falou... Quando ele falou garota ali anteriormente... Ele usou essa palavra... Hostess... Que é... Que é quem trabalha num clube de anfitriãs... É aqueles... Aqueles bares que você vai... Sempre tem uma acompanhante lá pra ficar... Beber com você... Conversar... Esse tipo de coisa... Por lá no Japão tem... Bastante disso daí... É... Foi nesse sentido que ele quis dizer... Eu só... Adaptei garota... Ah... Por isso que ela tá perguntando o nome do bar aí agora... É... Eu perguntei pra ele o nome do bar que a... Anfitriã anterior... Trabalhava... A anfitriã... Que a anfitriã desaparecida... Trabalhava... Então... É... Dei a ele um resumo do que havia acontecido comigo... Desde que eu me mudei... Conforme eu falava... O... Tiamma-san... Parecia ficar... Cada vez mais animado... É... Alguma chance de nós podermos filmar lá? É... Eu... Mesmo que você peça pra mim... Eu não era exatamente protetiva do apartamento, né? De nenhuma forma... Mas eu não me sentia... Me sentia confortável... Em deixar estranhos entrarem lá também... Por enquanto... É... Por hora nós acabamos a ligação com um acordo mútuo... De entrar em contato... Se algum de nós... Descobrisse qualquer nova informação... As minhas pistas eram poucas... Mas pelo menos eu tinha alguma coisa... Depois disso... Eu decidi retribuir a gentileza do Hisamatsu-san... É... Fazendo uma arrumação no apartamento dele... Enquanto eu esperava ele chegar... Ok... Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem... E aí? Eu voltei! Você tá viva aí? É... O... O Hisamatsu-san... Logo voltou para o apartamento... Por volta do meio-dia... Sim... Obviamente... Ok... Ok... Ai... Bom, bom... Eu sabia que você estaria seguro aqui... Mas... Eu não pude evitar de me preocupar... Talvez... Você precise... Como é que é? É... Talvez você precise parar de se preocupar... Eu... Eu pensei... E ainda assim... Ao mesmo tempo... Eu apreciava a sua preocupação... Então... Yuki-san... Vou voltar para a casa... E agora... Yuki-san... Você vai voltar para... Para... Para a sua casa? Para o seu apartamento? Sim... Hoje... É... Hoje... É... Ok... É... Acho que sim... A minha internet vai ser instalada hoje... Então... Eu... Preciso estar lá para isso... E mais... Eu ainda tenho algum trabalho para fazer... Eu... Eu... Eu precisava me apressar e terminar a atualização do chat... Para a companhia da Shoko... Quer que eu... Leve você até a porta? Até a sua porta? O Hisa Matsu-san pareceu um pouco tímido... Depois de um momento de consideração... Eu... Fiz que sim com a cabeça... Isso seria ótimo... Ok... Eu queria acreditar que eu estaria bem durante a... Durante o dia... Ok... É... Mas... É... Acabou que o meu medo... Havia... Como é que é? É... Turned out... My fear had taken up... É... Mas acabou que o meu medo... Ficou permanente... Se tornou uma... Um morador permanente aqui... Eu sabia que não adiantava... Se fazer de durona... Pro Hisa Matsu-san... É... Eu admito que foi um pouco bobo... Pensar em quanta coragem... Eu precisei... Só pra... Descer um andar de escadas... É... E ainda assim... Lá estava eu... Parada na frente da porta do 201... Como se eu estivesse... Pra... Entrar na barriga da fera... Ok... Lá vou eu... Certo... Atrás de mim... Eu podia ouvir a tensão na voz dele... Eu deslizei a chave... Pra... Dentro da tranca... E a... Girei... Destrancando a porta... Com um clique metálico... Eu abri a porta... Para encontrar o meu apartamento... Esperando por mim... É... Pra encontrar o meu apartamento... Esperando por mim... É... Cercado em tranquilidade... As cortinas beiges... Não pareciam ter... Muito efeito nesse lugar... Por que que parecia... Tão... Tão cheio aqui... Era só porque a janela... Estã... Afinal... Acho que era... Que ela quis dizer... Foi abafado... Era só porque as janelas... Estavam fechadas... Ou... Alguma outra coisa... É... Eu abri a porta... E entrei... Logo então... Eu senti alguma coisa... Tocar o meu ombro... Eu sou eu... Sou eu... Sou eu... Eu fiquei... Tão assustada... Que eu assustei... O Hisamatsu-san... Eu havia esquecido... Que ele tava ali... Eu... Devo voltar... Pro meu apartamento... Por enquanto... Era claro que... Como um homem... Ele se sentia... Ele se sentia... Ele se sentiu... É... Bad... Potentially... É... Ele se sentia mal em... Potencialmente... Invadir o meu espaço... Mas eu balancei minha cabeça... Vou... Fica com um pouco... Você quer vir aqui... Assistir uns filmes? Ah... Por favor... Fique comigo... Só mais um pouco... Vamos assistir uns filmes... Talvez... Dock-dock... Wow. Uma... Uma mulher nunca falou isso pra mim antes. Eu não quis dizer nesse sentido. Eu... Eu encarei ele. E ele levantou as mãos dele em derrota. Boa, tá de boa, tá de boa. Ele tava brincando ou não. Era difícil de dizer algumas vezes. Bem, eu estou com a mão. Bem, eu vou entrar então. Com licença, eu acho. Desculpa pela bagunça. Sinta-se em casa. Eu tirei os meus sapatos e entrei. No meu caminho pra... Porém, no meu caminho pra sala de estar. Eu pisei em algo frio. É o que, rapaz? O que foi? Eu tô imaginando que ela pisou em alguma coisa fria e ficou parada ali. Você pode ligar a luz ali na porta da frente? Ao meu pedido, a luz do... A luz aqui da entrada se acendeu. Eu olhei pra baixo, para o chão. Para... Para descobrir... Que eu havia... Sem querer... Pisado em uma poça de água. Do lado esquerdo do... Do lado esquerdo do... Como é que é? On the left side of the hallway. É... Do lado esquerdo... Da... Do corredor estava o banheiro. Estava o banheiro... É... Porra. O banheiro... A banheira... E... E... O toalete separados, né? A direita... Estava... Uma... Pequen... Um pequeno... Quarto... Que eu... Havia designado como meu espaço de escritório, né? De trabalho. Noite passada, eu estava com tanta pressa que eu provavelmente... É... Deixei a água cair no lugar todo. Mas ainda assim, alguma coisa parecia estranha. Eu comecei a me abaixar para dar uma olhadinha melhor, então parei. Ó! A... A água se estendia do banheiro para o escritório. Ela não entrou no escritório. Mas eu nunca entrei no escritório noite passada! Eu não... Isso não existe! Isso é... Isto é fenômeno paranormal que não existe! É... Eleusão... Causada pelo medo! Yuxan... Dois, eu vou te falar. Você tá bem, Yuxan? Congelado onde eu estava, eu me senti começar a tremer. Logo então, o Hissamatsu-san gentilmente tocou a minha mão... É... Tocou a minha mão preocupado. O que que é isso? Não, o que que foi? Hissamatsu-san... Você pode me fazer um favor? Me abraça! O que que foi? O que que foi? Ah, olha lá, ó... Olha lá, ó... Tipo, eu tô muito cagada pra olhar, tu pode olhar por mim? Ah, essa porta à direita leva pro meu escritório. Você pode... É... Checar lá dentro pra mim, por favor, que eu tô toda cagada? Ok. O Hissamatsu-san passou por mim no corredor estreito, né? Então, ele pausou por um momento. Evidentemente, ele havia pisado na água também, né? Ele rapidamente checou a sola do seu pé. E então, abriu a porta para o escritório. Eu ouvi o clique... É... Do interruptor da luz. E então, ele ficou em silêncio. Tem alguma coisa aí? O Hissamatsu-san deu um... Fez uma caretinha, um... Um sorrisinho meio... Eita, né? É... Seja lá o que é que ele tava olhando... Ele parecia estar com problemas em pôr em palavras. É... 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 Nurete-masu. Nurete-masu. Pfff, ok. Bem... Ahn... Ele só tá... Meio que... Ahn... Molhado. O quê? O chão? Soresne. Nantoyukam... Mopu de fuita yona kange de... É... Quase como... Se alguém tivesse arrastado... Um... Um esfregão por aqui. Um esfregão? Eu dei uma olhada no... Eu... Por trás dele eu dei uma olhada no quarto. O escritório tinha o tamanho de um... Quarto padrão. Ele tava mobiliado com um sofá... Com... Não... Com uma... É... Com um jogo de sofá, né? E algumas prateleiras de livros. Algumas estantes de livros. É... Entre o sofá e as estantes de livros, né? Havia duas... O que é? Deixa eu ver... Ok. Entre o sofá e a estante de livros... Havia... Duas longa e... Dois longos rastros... De água... Se estendendo... Da parede... É... Se estendendo da parede até a porta. Quase como se alguma coisa tivesse sido arrastada pelo chão. O que é isso? É água? Conforme eu comecei a tremer de novo... O Hisamatsu-san... Se apressou para o banheiro... E então voltou com uma toalha. Ele jogou no chão... E começou a enxugar a água. Aham... É... Não era surpresa que ele... Conseguisse se... Se localizar aqui. Considerando que... O layout do meu apartamento era idêntico ao dele. Quando a água foi... Enxugada... Ele... Ele foi, então... É... Quando a água foi enxugada... Ele... Acendeu as luzes na sala de estar... É... Antes de eu sequer poder falar alguma coisa. Tudo antes de eu puder sequer falar alguma coisa. É... Então... Ele... Foi para as janelas e abriu as cortinas. De uma vez... Tudo de uma vez o apartamento se iluminou. É... Por enquanto... Só... Vá lavar o seu rosto e se acalme, tá? Eu vou ficar aqui no escritório. É... 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 Tá... Ok. É... Em pensar que eu iria me sentir tão insegura na minha própria casa... Eu joguei um pouco de água na minha cara, né? É... Escovei meus dentes. Então... Fui para o quarto trocar de roupa. Eu já... É... Eu já estava meio que querendo sair e ir para algum lugar. Eu não consegui aguentar mais ficar aqui. Nem mesmo por... Por uma hora. Eu peguei algumas roupas do armário. Né? Do guarda-roupas. E... Joguei elas na cama. E... Ok. Joguei elas na cama. E conforme eu comecei a me trocar... É... Me veio uma coisa na cabeça. Esse só era o meu terceiro dia morando aqui. E eu não havia dormido... E eu não havia dormido na minha própria cama nem sequer uma vez. A primeira noite eu dormi no sofá. E a última noite eu dormi... Na... No apartamento de outra pessoa lá em cima. Eu... Seria capaz de... Morar aqui em paz? Não. Quando eu... Coloquei minhas calças... O meu olhar vagou para as paredes. E... E se focaram em um único ponto. Olha lá. Olha lá, ó. Olha lá. Que? O que que é aquilo? Ah... Depois de tudo que eu havia visto no apartamento do Takahashi-san. Depois de tudo que o Hisamatsu-san havia me dito. De algum jeito... A mancha na parede... É... A mancha na parede não parecia certa. Olha, é assim que começa com uma mancha. Daqui a pouco vai ter o rosto do Satanás aí. Ou seja, tanto faz. É só uma mancha. Só uma mancha. Eu acreditei no terror gélido que ameaça o terror gélido que ameaçava... Eu passei os meus braços. Eu passei os meus braços pelas mangas da... Pelas mangas da minha camisa. É... É, da minha jersey, né? Da minha camisa lá. Mas logo então... Como se esperando pelo exato momento de eu... Pelo exato momento... Eu virei a minha tens... É... O exato momento de eu virar a minha atenção pra longe da parede... É... Era quase como se alguém estivesse tentando... Tornar a sua presença conhecida... Eu estou bem aqui... Grita... Aí, vamos nós. É isso aí, pô. É isso aí. Isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito. É isso aí, ó. Isso não existe. Yukisa! Yukisa! O Hisamatsu-san ouviu o meu grito... E... Correu pro quarto. É... Independente... Independente disso... As batidas se intensificaram. PAM! 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 Em resposta... O Hisamatsu-san... Bateu de volta na parede. Ah, que é, pô! Tão... Tão... Uma âncora aqui no meio da minha espera. Eu bato na porra aqui também, eu... Hahahaha... Foi você, hein? É... Você é a coisa que quebrou a minha irmã! Tão... Vai lá! Vai lá, Hisamatsu! Mostra que tu não tem medo de assombração de demônio perfeito de Satanás. É isso aí, pô! A fúria dele ecoou pelo quarto. É isso aí, pô! BAM! Bora aí, eu bato de novo aqui, rapaz! Com uma batida final... O barulho parou. Arregou aí, ó! Arregou pro Hisamatsu aí, ó! Arregou! Não deixando nada além do som da... Da respiração elevada do Hisamatsu-san. Ok. Ok. Bem, eu acho que eu vou ficando por aqui. A gente já tá com mais de uma hora de vídeo, né? O que é que podemos descobrir desse episódio? A âncora no meio das pernas do Hisamatsu só foi mais confirmada. Sem falar que ele é um cavalheiro. E que o Shippo cai... Cai e Hisamatsu. Eu queria ter ouvido ali na voz da Caia. Porque eu sempre queria. Apertei o botão de Skip aqui do teclado. Aí nem rodou a voz dela. Ele brincou ali, tipo... Você ia casar comigo? Ela... Ai, eu ia fazer muito pior. Ela... Ai, meu Deus. E ainda bem que ele não ouviu, eu acho. Mas não. Hisamatsu-san. Cavalheiro. E... Cara, tipo... Hisamatsu-san for the win, cara. É isso aí. É isso aí, tá ok? Enquanto a Caia fica gritando aí, o Hisamatsu ouve as porra das batidas e fala... É tua coisa que quebrou, meu irmão! Filha da batida na parede de volta, tá ligado? É isso aí, pô. É isso aí. Isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito. É isso aí. Vejo fé. Vejo fé. Boto fé no Hisamatsu. Mas é isso aí, gente. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Amanhã, eu volto com o Island, pra gente encerrar essa minha compensação aqui. Essa minha maratona compensação. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui, gente. Até mais. Falou!